Eu sei, eu sei, eu estou mega atrasada esse mês. Raquel, por que o vídeo atrasou tanto? Essa é a questão de maio, eu vou falar sobre ela hoje. O que aconteceu com a minha caixa? Minha caixa era pra ter chego, acho que faz umas duas semanas quase, e ela foi extraviada. O correio, na verdade, foi roubado. O pobre do carteiro foi roubado enquanto fazia as entregas. E minha caixa foi junto. Então, no trâmite, enquanto eu pedia outra pra Glambox, até a Glambox mandar e tal, ela acabou chegando hoje. Então, foi isso que aconteceu, foi por isso que o vídeo atrasou. Desculpa, não foi minha culpa, eu juro. E eu vou mostrar pra vocês agora o que veio na caixa. A caixa desse mês é em parceria com a Fashion & Health. Então, a proposta da caixa seriam coisas assim, pra academia, coisas que você possa usar no seu dia a dia, que acompanhem a correria dos seus exercícios. Vamos começar falando sempre dos produtos full size. Esse aqui é o maior, que veio na caixa, que é da Batiste. Pra quem não conhece, a Batiste faz várias coisas em spray. Eu já conheci o shampoo deles, o shampoo a seco, e agora eles também têm o condicionador a seco, tá? Ele serve pra dar uma hidratada também, por exemplo, quando seu cabelo tá ressecado ou alguma coisa do gênero, você joga um pouquinho do spray e ele dá uma hidratada instantânea. O que é muito legal, é muito bacana. Eu achei interessante a proposta. O condicionador a seco da Batiste custa R$32,99, tá? Outra coisa que eles mandaram foi a loção de arnica da Hertz. A loção de arnica é uma coisa boa pra, assim, além de hidratar a pele, ele tira um pouco o cansaço da perna, sabe? Ele dá uma aliviada nas dores. É bacana a proposta. Eu não sei. A arnica normalmente tem um cheiro bem forte, viu, gente? E esse daqui tem também. A loção de arnica custa R$19,66. Outra coisa que veio foi o sabonete líquido da Vizcaia. O meu veio no aroma floral. Isso daqui, gente, pra mim, eu uso muito. Eu só uso sabonete líquido, eu não uso sabonete em barra. Então, pra mim, é uma mão na roda que venha isso na caixa, porque eu uso direto. Muitas de vocês falam sobre a validade das coisas da Glambox. Eu recebo muito assim, ah, e vem muito em cima do prazo e tal. Esse meu, o sabonete, eu acabei de ver, veio praticamente já vencido. Ele veio pro mês 6 de 2016, a validade. Então, é uma coisa que, tipo assim, eu tenho que usar esse mês, porque já tá no vencimento. Outra coisa que veio foi o esmalte da Beauty Color, da coleção Mundo da Lua. O meu veio esse roxinho. Deixa eu ver se foca. Esse meu veio roxinho. A cor dele chama Eclipse Lunar. Eu vou abrir aqui pra vocês, se eu conseguir. Ó, ele é um roxo. Eu não curto muito mais, eu tô numa fase muito sóbria de esmalte, sabe? Eu tô usando muito cor nude, marronzinho, vermelho. Eu não tô usando muitas cores chamativas, então eu não sei se eu vou usar, mas é uma cor bonita, não é uma cor feia. O esmalte custa R$3,59. Outro produto que veio, e é uma coisa muito... Porra! Outra coisa que veio, e é uma coisa muito legal da gente receber, é o batom líquido da Ricoste, tá? É um produto que eu tava muito curiosa pra testar. O meu veio no roxo, essa cor chama Balada também. Eu não sei o que acontece na minha vida, com as marcas, com os cosmos, eu não sei o que acontece. Mas todo batom que eu ganho é roxo. E eu odeio batom roxo, cara. Eu não consigo mais ver na frente. Assim, só se for um roxo absurdamente escuro, entendeu? Tipo, sei lá, essa cor aqui, tá vendo? Que é bem mais escura que essa. Eu só consigo usar dessa cor, e... Eu só ganho batom roxo, eu não sei o que acontece. Essa aqui é a cor Balada, tá? Eu vou mostrar pra vocês, fazer um swatch aqui. Ó, essa é a cor dele, tá? É um verde... É um verde... É um roxo. E o batom da Ricoste eu achei por R$10,99, tá? E por último, de produto full size, uma coisa incrível, que eu não sabia que existia. E eu achei uma ótima ideia, que são os lenços umedecidos da Feel Clean, que prometem um banho completo com apenas oito toalhas. Ou seja, você tá lá na academia, toda suada, toda zoada, você passa isso daqui no corpo, e ele tira esse suor, você toma um banho. O que eu achei bem legal. E também tem outro fator, que assim, ele pode ser aquecido. Muito prático pra levar pra academia, ou algum momento que você não vai ter tempo de voltar pra casa, alguma coisa do gênero. Muito bacana. Essa embalagem com oito unidades, ela custa R$6,90. Então, também é muito barato. É uma coisa que você só pode deixar umas em casa, pra levar quando precisar. Agora vamos para as amostrinhas. Veio só duas, o que é uma coisa muito legal, porque veio muita coisa tamanho real na caixa. Uma delas foi a amostrinha das hastes removedoras de maquiagem, da Rica. São umas hastes que no meio delas... É um cotonete, tá, gente? É um cotonete. No meio delas, tem removedor de maquiagem. Tem um líquido, tipo um demaquilante, que você consegue, conforme você vai passando, você consegue remover a maquiagem. Isso é muito bom pra quando você erra um cantinho do olho, um batom, alguma coisa do gênero, e você quer tirar só aquele localzinho. Então, é muito bacana isso daqui. E outro produto maravilhoso, que veio de amostra, é o Effaclar Bibibã. Effaclar Bibibã da La Roche-Posay. Gente, é muito nome. Esse daqui é o Bibicream da La Roche-Posay. Ele promete... Eu vou ler porque eu não lembro, tá? Controle óptico instantâneo, controle de oleosidade por 9 horas, cobertura natural e proteção solar FPS 24, tá? Isso aqui eu ouvi falar muito. Falam que é muito bom. Eu ouvi falar muito bem do produto. Não testei ainda, mas vou contar pra vocês também lá no blog, tá? O que eu achei quando eu testar. Veio uma amostrinha grande. É que minha mão é gigante também, tá, gente? Levem isso em consideração. Mas veio uma amostrinha grandinha até. Vai dar pra usar mais de uma vez. Isso foi muito legal. Glambox, parabéns por mandar essa amostrinha, tá? Pessoal, o total da caixa foi R$ 72,37. A caixa se pagou. Não foi uma das caixas de maior valor que eu já recebi, mas foi um valor bom. Eu achei que seguiu a proposta que eles queriam, que é essa proposta, assim, da academia, de coisas, assim, que te ajudam no seu dia a dia corrido. Foi bacana. Eu gostei da caixa. Nada veio com um valor muito baixo, nenhum produto. O produto mais barato é o esmalte. Mas não é, assim, uma coisa também que é o valor normal de um esmalte. A próxima caixa é uma caixa incrível. É uma caixa, assim, que tá todo mundo ansioso pra vir, que é a caixa da Bear... A próxima caixa é uma caixa incrível em parceria com a Bear Minerals. Então, tudo que vai vir lá é da Bear Minerals. É uma caixa que tá todo mundo ansioso, todo mundo quer receber essa caixa, porque é uma caixa grande, né? É uma caixa, assim, que a gente nunca viu nada igual na Glambox. E esse foi o vídeo, pessoal. Desculpa ter demorado esse mês, mas fazer o quê, né? Não tinha muito o que... Não tinha muito o que eu fazer. Então, mas tá aí o vídeo. Se vocês curtiram, gostaram de tudo que vocês viram, dá curtir pra mim. E se você quiser ver mais vídeos, se inscreva no canal pras novidades, tá bom? Um beijo e até a próxima.